A CIDADE NO BRASIL Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar o Itas no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar o Itas no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar o Itas no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar o Itas no prédio Cuidado só onde a tapanha Cuidado só onde a tapanha Olha que o mar tem turbilhões pra nadar com os tubarões sem espaçar muita piranha Há quem me ama e quem modeia Tô a gostar de vê-los Leste, tô a desmontar merdas um por um sem sequer ter de fazer um sumo pra eles Depois do vírus quero-te ser a falar do meu fast Boom back ou trap quero-te ver a falar do meu rap Tô ban ao games em conflito ao sound check A maioria é WEC DJ matou-se a sol num sound slash Desde palcos com feedback até bom feedback do público E mesmo sem ninguém na bag Só família pra pôr tudo em pé que andar a vender packs Desde o tempo da escola pra montar estúdio Agora quero um bom clips com garden Três quartos, varanda, bom clips com garden Quem me ama no meu garden Tô a matar merdas, não sou erva no meu grind Caça com mais divisões, só cifrões Quem os tem diz que o mundo é um parque de diversões Vírus é contra fações, consequência das ações Praticadas quando capta as demasiadas atenções Vê as intenções de com quem tens interações Tira conclusões Basta um piscar de olhos Para teres de provar que tens colhões Yup, yup Ou tens muita fé Ou então não sais Apanha o primeiro comboio Sem tipo cais Trecas cais Fim de semana, hora de ponta Cinco e meia da manhã Mais um turno acabem com uma caixa Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o it dance no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o it dance no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o it dance no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o it dance no prédio Sem deixar o it dance no prédio Ué 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 Ué,ué,ué,ué oftalmão Aqui minguem tal, ó pringas Aqui minguem tal, ó pringas Aqui ninguém tal ou brincas Aqui ninguém tal ou brincas